Estamos de volta onde todo dia a gente se vê, Cruzeirinho na TV. Galerinha, hoje é 4 de outubro, é o dia dos animais e do Santinho Protetor dos Animais, São Francisco de Assis. E não só nesse dia, mas em todos os dias, vamos respeitar e amar os animais. Eu, desde criança, cresci com bichos de estimação, sei o quanto eles nos amam de verdade. Tenho seis gatos e uma cachorra, a Nina Mel, que é muito importante pra mim. Por isso, eu peço, antes de pensar em comprar um bicho de estimação, adote um animal abandonado. A minha cachorra, a Nina, era uma cadela abandonada nas ruas de São Paulo. E a protetora dela, Alexandra Chicori, com a ajuda da ONG Cão Sem Dono do Rafael, a resgataram. E a Alê, que tornou-se a madrinha da minha cachorra, trouxe ela pra mim. Hoje não sei o que é viver sem bichos de estimação e sem essa minha cachorrinha. Animal é tudo de bom e devemos respeitá-los e tratá-los com muito amor, cuidar dos veterinários e para sempre. Pois também são membros da família. Viva os animais!